Fala moçada do YouTube, chegando aqui na casa do Igor Encontrei o homem fazendo o que, ó Dizendo ele que tá capinando Ou é destocando, não sei Tá fazendo o que de acha aí, Roqueiro? Tá limpando os pés de trem? Pés de feijão Pés de andu, tô vendo aqui Pés de andu Tá na coragem do hoje Ah, é, esse de não bebe, graças a Deus Não, né? Não Um copo furado, sim Aí Tá mais carqueado, né? É verdade, é verdade Tô pegado aí Chama Muito bem, hein? Mas vai ter montaria hoje Vai ter a cor e esse ano de semana lá no Gonçalves, né? Hã? Vai montando os pôs de mão, vai passar aqui Vai passar ali, né? Passa? Passa Tô aqui pra isso Pra firmar Então pronto, galera O homem tá aqui capinando, tá disposto hoje, viu? Parece que melhorou da coluna Melhorei Coisa boa Tá lindo Notícia boa Tá lindo Melhorou da colunha Da calunha Agora anda um pouco Pois é, galera Fica com nós nesse vídeo aí Fica com nós aí Não sai não Não sai não Porque daqui a pouquinho Ele vai sei lá Sei lá que tem ali Dá uma passadinha ali Porque sábado tem corrida de novo É No Gonçalo, né? Valeu, fica com nós Aí dá uma escovada no bicho Verdade Você manda um vaqueiro nele Que eu não vou poder, né? Uhum Nós tem um show Isso Aí vamos mandar um cabineiro Lá pra nós ver o que gado Verdade Aí você põe um vaqueiro aí Você tem algum invista aí? Não? Pra comer pra nós Não, se eu não fosse fazer show Era eu, vaqueiro Mas eu vou também fazer show Mas tu Vamos arrumar um vaqueiro aí Topado Topado? Topado pra nós Botar na equipe aí Na representante do Wesley Representando o Wesley Correr no cavalo pintado E botar o boi na faixa E acabou o tempo ruim É Tirar uma suadeira fora Aquela capinagem Onde ali Suadeira grande Sai pra lá Com o boi ali na pista Bora Chama que já já tem Tem passada de boi ali Viu galera Na pista O bicho tá com o pelo limpo Viu Tá né? É doido Tá com saúde Tá com saúde demais Vira 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 Quem tem bom Não quer ruim não Quem quer Quem tem bom Só quer bom Vira 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 Pronto O QT já fez um lanchinho aqui no chão Comer uma folhinha verde aqui Pra ele ficar animoso E agora vamos botar a sela no bicho Orelhas pequenas bem posicionadas membros de anteriores e posteriores Exibindo a sua bemíssima conformação Vem aí o QT Bombe que se apresenta agora Vira Está claro É claro Dá uma receita subindo da metade Acabada A máquina Cabe . . . . . . . . O seu antigo O seu antigo O seu antigo Vamos botar a cela no que tem agora É a hora Fica com nós Já já tem mais capítulo O seu antigo 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 Desenvolveu pra caralho A gente está saindo do JR O seu antigo O seu antigo Hoje não Esse vídeo vai entrar amanhã Então ontem Entrou um vídeo Ele Ele Roçando Molando a foice Molando Batendo o enxadete Botando a cunha no enxadete Agora quem sabe Pra um mão com ferro é ele Quem sabe botar cabo no enxadete É ele Falar a verdade Entrou abaixado na roçagem Foi Foi Lá no rancho dele Lá no rancho JR Já já é diferenciado E uma nenga no PR Não aparta não Ali é Ali é Ali sim Mas é diferente das iguais Já estou aqui no lombo do mojão Vamos embora uma pista Vamos embora uma pista Pois já está ali Pois já está ali Pois já está tão acostumado Já está ali de olho Já está ali Ali ele já está dizendo consigo mesmo Levem Levem o diacho Lá no E aí 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 e bom tá um ouro isso nem ficou show E aí Tchau, tchau. Tchau. Vou levar o boi lá, galera, para vir com ele, só para passar o cavalo, só para o cavalo se aquecer, porque sábado vai ter um bolão ali, ele vai botar um cabo para correr, e aí o cavalo dá uma aquecida boa aí. Não é passando o boi para derrubar, não, galera, é só mesmo aquecendo, viu? Fica com nós, fica com nós. Fica com nós. Está ligeiro, hein? Está querendo, não está? Está querendo. Está querendo. Está querendo demais, hein? Vamos dar umas cobradas nele aí, viu? Hã? Hã? Chama. Tchau. 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 isso aí galera o que ele está fazendo é um treino é uma educação para o cavalo porque o cavalo às vezes precisa dar uma lembrada nele no correr da semana o que ele vai fazer lá na hora verdade na hora chama chama meu povo foi mais um vídeo de vocês aí show